E olha só, a demora em uma obra no bairro Fortaleza tem chamado a atenção da comunidade e tem gerado reclamação de moradores e comerciantes que trabalham por ali. E não é pouca reclamação não, a gente foi lá para conferir, olha só. Estamos aqui na rua Francisco Falti, que é o bairro Fortaleza, em Blumenau, onde acontece essa obra do Samai, de implantação de um novo reservatório de água aqui para essa comunidade. A população chamou a nossa reportagem até aqui para saber exatamente quando é que vai acabar essa obra, especialmente aqui nesse trecho. É mais um Me Chama Que Eu Vou, na tela do Balanço Geral. De acordo com o Samai, essa obra aqui começou entre os meses de fevereiro e março desse ano, faz parte então do reservatório de água aqui da Fortaleza. Só que a grande reclamação dos comerciantes e moradores é essa questão aqui da alteração do trânsito. Está desse jeito, os carros andando aqui na contramão, com o trânsito alterado, bem na entrada e saída aqui da Fritz Kegler, que é um loteamento com bastante moradores aqui na Fortaleza. Então há praticamente cinco, seis meses. A gente sabe que teve a pandemia, que muita coisa foi alterada, houve uma participação aí também de diminuição de trabalhadores, mas a todo momento é isso aqui, buzinaço, é gente reclamando, gente passando aqui a pé de bicicleta, os comerciantes, moradores, pessoal querendo saber por que que não está andando, né, da forma em que essa obra deveria andar. Parou aqui na frente da igreja, do centro comunitário e não vai mais, não vai pra frente. E justamente esse trecho aqui é a última etapa pra depois o reservatório começar a funcionar. Estão instalando aqui um booster, uma espécie de uma bomba, pra dar essa agilidade pra água ficar reservada aqui pros moradores da Fortaleza. E é por isso que nós estamos aqui, nós conversamos com os comerciantes, com os moradores, nós vamos ver agora as entrevistas, as falas aqui da comunidade e depois na sequência vamos ouvir o Samai, que já dá um retorno positivo, inclusive aqui pra esses moradores. O pessoal tá aí desde antes da pandemia mexendo com isso ali. Tem dias que o pessoal vem trabalhar, tem dias que não vem, a obra fica parada. Então a gente entende que a pandemia trouxe um problema pra isso aí, mas mesmo assim são muito demorados, trazendo um transtorno muito grande pro trânsito. A gente percebe aqui durante o decorrer do dia, principalmente os horários de pico, que o pessoal se confunde muito aqui ainda. Tá aqui jogado isso aqui desde o início do ano, quer dizer, desde o ano passado, né? Que não acabou ainda. E agora tá esse buraco aí que não anda de jeito nenhum. Muito acidente aqui na frente das nossas lojas. Nós estamos indignados. E assim, ó, no trânsito também não orienta aonde que as pessoas têm que passar hoje. Ficaria muito fácil se colocássemos cavaletes e fizessem o retorno onde deveria ser feito. Isso aí é uma vergonha pra nossa comunidade aqui, né? Que já tá há tempos fazendo aniversário aí. E, meu Deus, eu não sei, não saí do lugar, né? Já desviaram o trânsito aqui, né? Já há tempo. E tudo continua na mesma, né? Não sei realmente o que que tá havendo, né? O serviço que dá pra fazer, o quê? Em 60 dias, já estão meia hora ainda não acabar. E tá prejudicando a entrada aqui. Eu bati com o carro já aqui. Agora já limparam aqui, porque eu mandei limpar, disse, não dá mais. Porque tava tudo até aqui em cima. Eu tinha que vir lá por trás, lá, sair aqui, subir ali, bati com o carro no muro ali. Acabei com a lateral do carro, o carro tá na oficina. Bom, e o representante do Samai compareceu aqui na obra pra conversar com a gente aqui no Balanço Geral. Estamos aqui com ele, o diretor, né, de projetos, o David Voss. Diretor, qual é a explicação pra comunidade devido a demora aqui dos trabalhos nesse local, né? Os moradores dizendo que a obra não tá avançando na agilidade que eles gostariam, enfim, todo o transtorno aqui pra essa comunidade. Essa obra aqui, a gente iniciou ela entre fevereiro e março. Nós tínhamos uma previsão de entrega em maio, que é o nosso cronograma. Aí, por conta da pandemia, a empresa que tá prestando serviço pra nós aqui, ela teve que trabalhar com escalas, né? A gente teve que reduzir as equipes de trabalho. Então, isso é um dos principais motivos que fez com que a obra não fosse entregue no período que nós tínhamos no nosso cronograma. O que é que falta terminar aqui? O que é que falta fazer pra acabar de uma vez por todas com esse transtorno todo aqui pros moradores? Porque aqui é realmente o centro da fortaleza, né? É, aqui basicamente nós temos quatro fases, que é a parte de construção civil, que é a parte estrutural, a parte elétrica e hidráulica e a parte de urbanização. A parte estrutural, nós estamos concluindo hoje a última etapa, que é essa caixa ali que os trabalhadores estão executando. A parte hidráulica está concluída. Finalizando essa parte estrutural, a gente entra com a parte elétrica e, por fim, a parte de arborização. Diretor, então em 20 dias é possível melhorar aqui a situação até liberar o trânsito aqui normal na Francisco Valtic? Sim, a gente imagina que nos próximos 20 dias, né? É claro que, como é uma obra que a gente depende das condições do tempo, a gente imagina e espera que vai estar liberando aqui a pista pros moradores aqui da fortaleza. E aí já liga o reservatório na sequência? Não, aí tem que finalizar a parte de elétrica, né? Que ela não nos impede de liberar a pista aqui. E tem a parte de ligação que está faltando ainda lá na interligação da 2 de setembro com a Paris.